Se você tá com o tempo sobrando pra perder, pra desperdiçar, faz lá, cara, todo dia, aquele treininho meia boca, fica lá se enganando, né? Ah, vou me enganar aqui, vou ficar aqui e tal, todo dia eu faço um pouquinho, que aí a sua consciência não pesa tanto, não, mas eu tô treinando todo dia. Mas você não tá treinando, né, todo dia, você tá lá se movimentando. Claro que isso pra saúde é melhor do que ficar sedentário, lógico, né? Não tô querendo desestimular ninguém e fazer exercício, mas às vezes não vale a pena fazer um treino tão irrisório, né? Tão medíocre, né? Medíocre no sentido de mediano, né? Aquela coisa morna, né? Aquela coisinha sem graça. Ah, mas eu tô fazendo. E às vezes não dá resultado, né? Então às vezes não vale a pena gastar o seu tempo que é tão precioso, o maior ativo que a gente tem na nossa vida, no nosso tempo. Então não desperdiça, não desperdiça no treino, não desperdiça em nada, né? Vamos usar o tempo como uma forma produtiva, né? Então eu não sou fã dessa ideia de correr três vezes por semana e caminhar os outros dias. Vai fazendo força, vai fazer fortalecimento.